Este show tem a marca. Guarul Fama TV. É isso aí gente, olha só, estamos aqui no Espaço da Fama, no showzaço de Henrique e Juliano. Eles que estão aqui, tudo bem com você? Tudo jóia, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus, ótimo. Fala um pouquinho pra mim aí desse sucesso de 2016. Um ano muito gostoso pra gente. A gente teve a oportunidade de conquistar coisas que a gente nem imaginava. Fazer um primeiro festival sertanejo fora do país, fizemos nos Estados Unidos, festeja Boston em outubro. Mais uma vez, mais um ano, batendo um recorde por onde a gente passou, graças a Deus. Levando muita alegria, levando muita música boa. Eu acho que quem ganhou mais com isso foi propriamente o público. E a gente se divertiu bastante, estamos muito felizes com tudo que a gente tem vivido. É muito bom. Agora me fala a emoção de você ligar a televisão e ouvir, no horário nobre, na novela, a música de vocês fazendo sucesso. Tá sendo incrível pra gente esse ano que entrou em duas novelas, duas músicas. E direto chega amigos mandando mensagem, às vezes gravam um trechinho da novela, mandando um trechinho onde tá rolando a música de fundo. Pra gente tá sendo maravilhoso, tem sido maravilhoso. Igual o Henrique falou, esse ano foi incrível e a gente espera que o ano de 2017 seja como esse, cheio de alegrias e shows por onde a gente tem passado. Agora como não poderia faltar, se vocês puderem dar uma palhinha na hora da raiva pra gente, nossos telespectadores. É isso daí, olha só, sucesso pra vocês em 2017, que Deus ilumine muito vocês e bora pro show, né? Vamos lá, muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe muito você e seu trabalho, toda a galera de casa nos assistindo também. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Valeu galera, beijo, obrigado pelo carinho de sempre, viu? E é isso daí, olha, eu volto com vocês já já, diretamente no palco. Segura aí, Guarfama TV. E um monte de documentos tão falsos, que é o que eu vou falar. E as mãos agora, na cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu mais vou falar do futebol. Gigi! O que é que eu faço agora? Vou me sentir aqui, na altura de nossa sua luz rasgar. E o quadro meu poder encolar. Mas foi ela, ó, é, ó, é, ó. E, 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 ó, é, ó, é, ó, é, ó, é, ó. E, ó, é, ó. O que é que eu faço agora? 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 Este show tem a marca. Guarufama TV O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora?